Hello! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui E a gente está aqui pra jogar aqui Fera da Mareta E a gente vai jogar aqui Fera da Mareta Eu estou com o meu pai aqui Fala oi pai! Oi galera, estou aqui com a minha filha Gabi, youtuber E com a minha mãe Oi galerinha Tudo bem? A gente está ligando Fera da Mareta Fã! Não, gente! Que isso? Justiça solitária Justiça solitária Tem que ter raiva A gente está escuro? Concordo, está escuro Ai! Mãe! Mãe! Foi aquele mapa Mãe, me ajuda Está presa? Está presa Eu vi jogador que o meu pai é novo, entendeu? E a minha mãe também Gente, eu não sei jogar isso Está muito escuro E... Está muito escuro o jogo Concordo, concordo planamente A menina está lá esperando com o marretão lá Igual eu zweуют Pé Feel Você tem Chegue Chegue Da cápsula E aperte o E Tá bem? Mãe! Chegue Aperte o TACSULA 入ou Nãobread Simbora Ela não sabe jogar direito também, não. Pai, que bom. Ela não sabe. Eu também não sei. Aqui, pai. Aqui, levanta. Rápido, pai. Aê! Não! Vai, Gabi. Vai, Gabi. Eu tô correndo, correndo, correndo. Não! Você pegou? Ai, Gabi. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu tô pensando, amor. Eu consegui fugir dela. Mãe, me ajuda, meu irmão. Mãe. Mãe, me ajuda. Mãe. Calma, meu irmão. Eu só me dança quando estava no meu pai. Melhor que eu acho que você está passando na rachada ali. Salva no pai. Pronto. Salvei. Agora vai te salvar. É. Gente, olha. Eu tô com o celular. Eu não tenho o celular, mas gente, todos, todos, de todo mundo. Aê. Consegui. Não, não é. Concelei. Puxa. Concelei. Olha gente, eu fiz a minha skinzinha. A minha skin. O vídeo que eu dobrei com a Julie, então. Não estava com essa skin, entendeu? Era hoje que eu estava com o cabelinho. É assim. Aqui, era dessa cor aqui, ó. Fica aqui. E era rosa, entendeu? Era com outra rosa. Com tudo que grátis, entendeu? Com tudo que grátis. Agora sou daqui não, porque eu tenho robux. É bom, é bom. Ah, meu irmão. Tá louco. 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 Depois que eu consegui hackear, ela me pegou. Olha a mamãe lá, caída no chão. Olha a mamãe lá, caída no chão. E o papai foi capturado. E a mamãe caída no chão. E a mamãe, salva o papai. Aonde você tá? Mãe, é um negocinho azul. Você pega ele. A tua carta é letra X, missão. Congelei. Congelei, meu pai. Agora tá pra esperar eu te pegar. É, mãe. Agora a gente espera só tem você. Só tem medo, meu irmão. Sim. Olha a roupa. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pronto, acabou o jogo. Já era, mãe. Já era. Gabi, você não pode ser capturada de acordo. É, porque eu sou, eu sou boa, eu não posso. Você não pode. É porque eles são iniciantes, gente. Eu já, eu já, eu já jogo um pouco. Por isso que eu tô no nível 4 e 45, olha. Porque eles já jogam bastante tempo, eles não. Olha, o meu pai tá no nível 7. A minha mãe também fica toda, por quê? Porque eu fico, eu gostei, porque eu fico, é, eu fico, é, eu fico no clube dela. Aquele é o curto. Agora eu que, é, você é a carita. E eu vou cuidar você e a mamãe todos do mapa. Olha, gente, olha, olha isso. Sinto do céu. A minha filha não me pega, Gabi. Por favor, não me pega não, Chuchu. Princesinha da mamãezinha. Eu não sei não, hein, gente. Não sei não. Princesinha, youtuber. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas ok. Eu não sei. Sou eu. Gabi é a fera. Ai, gente. Ai, gente. Já perdi que não sou eu. Gente, a minha, a minha, a minha mãe não pega ninguém. A minha mãe não pega ninguém, gente. É impressionante. E agora, eu vou pegar todo mundo. Eu vou pegar todo mundo. Gabi. Que? Gabi. Que? Que é? Eu estou aqui concentrada. E achar. E achar. Opa. Ai, meu Deus. Ela me ouviu. Essa menina é muito esperta. Ah, não. Até agora eu não achei um computador. Oi, mãe. Eu encontro. Tudo bem? Oi, amiga. Oi, amiga. Ai, meu. Oi, amiga. Oi, amiga. Que susto. Tudo bem, amiga. Oi, amiga. O meu coraçãozinho. Tudo bem? Ah, não. Que chato. Gente. A gente é aqui em cima. Estou hackeando. Estou hackeando. Consegui achar um computador. Tem quatro para hackear. Sim, e eu vou te achar. Não, Gabi. Não é assim, não. Opa. Toda a gente que eu vou rastreadora. Oi, pai. Tudo bem? Ah, já deixou, menina. Peguei aqui o meu pai. Vem cá, pai. Aê, gente. Peguei o meu pai agora. Vem cá, que eu peguei. Ai, tudo bom. Tá pegando. Peguei aqui o meu pai. Agora nós vamos ficar aqui no cantinho. E a minha sala é o meu pai. Hoje vamos ter que ficar aqui bem no cantinho aqui, ó. Pra ninguém nos ver aqui, ó. Aqui bem no cantinho. Oi, pai. Tá perdendo teu tempo aí, ó. Ninguém tá vindo me salva. Opa, mãe. Tá perto, mãe. Tô tentando salvar seu pai. Mas eles estão todos enrolados. Alguém era um ráqueo. Não, aí eu ainda tenho quatro computadores pra hackear. Ninguém conseguiu hackear nem, né? Eu tava hackeando. É, porque eu sou boa, hein. Aí ela rastreadora. Ah, não. Ah, não. Que saco. Eu já tô congelada? Não, mas ainda não. Congelou! Congelou. Eu vou uma pessoa lá atrasada. Sério? Eu vou pegar todo mundo. Gente, eu tô toda criança. Você não vai me encontrar. Oi, mãe. O que eu achei? Achou nada? Achei sim. Oi? Eu tô te dando. Eu tô. Não, não, não. Não, não. Viu, mãe? Não, não, não. Por favor. Você tem que me dar um desconto. Eu sou sua mãe. O que a gente tem? Poxa, eu te amo tanto. Não sei não, mamãe. Tá bom. Eu vou te largar. Só que não. Não, amanhã. Venha, mamãe. Vem, me solta. Não. Oba. Não. Consegui fugir. Ah, ela me enganou. Até no jogo ela me trola. Tchau, mãe. Tchau. Poxa. Agora vou pegar. Ninguém quer me ajudar? Agora vou pegar o outro amigo. Se eu botar no outro, depois... Eu vou pegar o outro amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. Tudo bem, amigo? Vamos ver. Vamos tu congelar, dá pra ver, Gabi. Oi, amigo. Que lindo. Oi, amigo. Tudo bem, amigo? Viu? Não salvou a gente. Vai estar lascado. Oi, amigo. Ei, amigo. Não. Aê, peguei o amigo. Vem cá, amigo. Vem cá, amigo do meu coraçãozinho. Tchau, amigo. Acabou o jogo. Ganhei. Ganhei, ó. Ganhei. Ah, ninguém me capturou. Oi, César. Aê, gente. Ganhei. Batei a minha unha. Agora a fera da Marreta vai ser sua mãe. Né? Ai, não. A sua filha. Olha, é o meu cabinho, olha. O meu filho. Ah. É. O nome igual... Aqui, ó. Esse daqui. Será que é o nome da Marreta, gente? Porque eu estou muito ruim. Pera lá. Gente, tá bom, concorda. A gente estava treinando, né? Aí, a minha mãe não pegou ninguém. E eu estava ensinando ela a jogar. Aí, a minha mãe não pegou ninguém, sabe? Essa senhorita aqui. Nossa senhora. Olha lá, gente. Vem cá, mãe. É, 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 é do Rio de Janeiro. Eu não quero você. Ah, não deu. É, não é, é mamãe. É, é a mãe. Não é você? É você? Olha, gente. É a minha irmã gêmea. Porque o nome dela é Gabi. E o meu também é Gabi, então. Minha irmã gêmea é de nome. Irmã gêmea. Irmã gêmea, gente. Essa eu falei errada. Errada. Isso. E aí, mãe? Está tensa? Estou. Está tensa, minha amiga? Eu estava ficando trocada. Ai, mãe. Eu queria ser ele de novo. Opa. Estou se trocando rápido a minha irmã. Estou se trocando rápido a minha irmã. Eu vou falar que dá um dia de novo, assim, o que? Opa. Estou se trocando rápido a minha irmã. Estou se trocando rápido? Estou se trocando rápido. Ah, gente, antes que a minha mãe venha, aqui, ó, eu tenho que falar baixinha. Ah, mãe, não valeu lá na minha telinha, não. Não, não sei, não sei, não sei, olha, eu te salvei, minha amiga, eu te salvei. Ah, gente, minha mãe, gente, minha mãe. Corre, corre, corre. Oi, mãe. Oi. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Tchau, mãe. Gente, tá vendo, gente, o que ela faz comigo? Ela não me dá uma colher de chá. O que ela faz comigo, pai? Gente, que céu. Que dia, amor. Viu amor, a gente está dando rolê em vocês, rolê, rolê Opa Eu vou lá, depois a gente vai cuidar de vida de ruta Porque a Tânia não é uma pequenina, hein A mãe, não tem uma pequenina que ela errou raque? Difícil demais, né não, filha? Não é nada A mãe, não tem uma pequenina que ela errou raque? Ela já terminou já, sabe? Ela já terminou Ela já terminou, sabe mãe? Ela já terminou, sabe? Eu estou raqueando Também Aonde você está? Eu estou no mapa Achei um aqui, olha Achei mais um Vem cá, amiga, me ajuda Vai lá, minha irmã gêmea De nomes Ae, amiga, me ajuda Eu acho que eu vou conseguir coisa da fera Eu também Dessa vez eu vou ganhar O que eu vou ganhar Eu estou na verdade Só é eu que vou perder Ae, não chore bebe Não Não chore bebezinha Eu disse que eu não queria ser a fera da varreira Não chore Oi mãe, tudo bem mãe? Será que eu vou ter um gostinho de pegar ninguém? Não! Peguei! Mentira! Mentira! Peguei! 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 Peguei a ilma! Ai, consegui escapar de café! Pelo menos eu consegui pegar! Amiga! Amiga! Escapou! Peguei! Oh mãe, eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Amiga! Para você, tá bom? Tá bom! Não! É, Lita, porque a minha mãe ainda não tem que ganhar, né? Pronto! Não! Aê! Obrigada, filha! Agora, agora eu vou salvar ela! Não! Vai lá! Ok! É, Lita! Eu vou te pegar a equipa! Olhe! Oh! Não! 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 Não, pai! Aí chegou! Agora, ele bala na cápula. Olha, chegou! Bala na cápula! Naa! GENTE! É! Lama outra. Você deve ter que fazer! Naaa! Opa! Vai! Opa! Ei! Não sei, eu não sei, eu não sei o que se gostou. Vai! Vamos embora! Ó ó, perda! Ó, ainda só pode ficar no mal ó, soltou a galera. Réemiga, lhe, soltou a galera. Réemiga, coler, aí. Réemiga, colher! Oi, nome! Oi, nome! Escapei! Morre, corre amiga, corre amiga! Vai amiga Ae amiga Sua xará filha É Ela é a minha xará Ela é a minha xará Perdi Ela é a minha xará Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês já não se inscrever no canal E dar o like Bye bye Fui